Música Ela foi eleita a cantora do milênio em 1999 Pela BBC de Londres Já os críticos da revista Time Out Consideraram Elza Soares Uma mistura de dois grandes nomes da música mundial A americana Tina Turner E a cubana Célia Cruz 21 anos depois Ela é reverenciada novamente Desta vez pelos brasileiros Vai ser o tema do carnaval da mocidade independente de Padre Miguel Com o enredo Elza Deusa Soares Música 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 Bahia de Todos os Deuses. Só em 1973, Elza Soares chegou à mocidade, onde foi a voz da escola até 1976. Ela saiu, mas o coração ficou. Elza é uma apaixonada torcedora da escola. Ao longo da carreira de cantora, se destacava também a mulher engajada, que denuncia as mazelas sociais, a miséria, o racismo. A carne mais barata do mercado é a carne negra. E são essas várias Elzas que a escola vai mostrar na Marquês de Sapucaí. A gente vem falando dessa Elza menina que vai crescendo e vai se tornando um pouco mística, um pouco feiticeira. Essa mulher que é ligada com a natureza, que tem premonições, que tem uma religiosidade muito particular. Essa mulher que saiu da fábrica de sabão, que trabalhou no manicômio e que fez faxina e que foi pra noite cantar e se apresentando nos palcos do Rio de Janeiro. Se tornou crônio de orquestra, gravou disco e foi subindo, se tornou uma grande estrela. Essa mulher que é a pioneira de puxar samba e enredo na história do carnaval, fez história na Mocidade Independente e em outras escolas também como puxadora de samba. Essa mulher que sempre encarou todos os problemas e as adversidades da vida e sobreviveu a todos eles. E no final, essa deusa que a gente fala no título do enredo, essa Elza, a deusa Soares, que fala e canta em nome dos excluídos e das pessoas que precisam de representatividade. E que saiu de uma situação quase que miserável e que agora consegue oferecer um grande banquete através da sua arte para as pessoas que têm fome. Fome de saúde, fome de cultura, fome de educação e de oportunidade. A Mocidade vai mostrar também o que foi um dos grandes momentos da vida da cantora. O relacionamento com o craque Garrincha, que morreu de cirrose em 1983. Mas acima de tudo, o carnavalesco quer destacar o legado da cantora, que segundo ele, é uma referência. A Elza traz nesse enredo esses exemplos todos que ela deu na vida como referência, inclusive, para as novas gerações que hoje consomem a Elza Soares. O público da Elza não envelheceu. O público se renovou. Então, se você for num show da Elza, você vai ver uma quantidade de jovem imensa. Ela está nas redes sociais, ela está em todos os lugares. A carreira da Elza e o jeito que ela administra isso e que ela se interessa pelo mundo e tal, não envelheceu, sabe? Ela é uma mulher do tempo dela. Ela diz que o nome dela é agora. Essa artista consciente e antenada, conectada com tudo que está acontecendo no mundo, isso, sabe, isso saltou, assim, na minha frente. Olha só o tamanho da personagem que você tem para trabalhar. Eu desmulgo todo o ano de trabalho, de luta, de guerra, lutando pelas mulheres ainda, lutando pelos meus negros, minhas negras, dizendo no lugar nosso, não vamos nunca desmurecer muito, pelo contrário, vamos à luta. Música Música Música